Ah, vamos ver. O goleiro atropelou o Chou. O Oeste, no estádio dos Amaros, o Chou fez um belo gol. Chou. Que golaço, hein? Chou. 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 1 a 0 aos 26. Aí, logo o menino do segundo tempo, levamos esse gol. Comecinho do segundo, né? É. Esse menino é bom de bola. Essa bola passou. Lele empatou, mas aí o Williams resolveu. Mas logo o seguinte... Houve uma falha aí na defesa, senhor Jardim? Não, não, não. O goleiro não pode socar essa bola para trás. Olha o seu Gilson. Jogada bonita, hein? Tá. Tranquilo, Jardim? Nossa, que golaço também, que bomba, hein? O Gilson não jogou diante do Paraná, fez muita falta, né? Fez falta. Você reparou que todo time que tem que ter um pé na esquerda no meio do campo, eu sempre falo isso? É verdade. O Williams fez um gol e faz o terceiro também? Olha isso, olha a velocidade do Willis. O laçamento, hein? Que massa essa bola? Opa, opa. Zagueirão. Foi. O Coelho agora está em 9º lugar com 45 pontos, a 7 pontos do quarto colocado no Havaí. 7 pontos, vamos para 4 agora, terça e sexta-feira, depois o resto é com a gente mesmo. E o Boas...